Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, como está hoje o tratamento com a quimioterapia para o câncer de mama? Porque além do medo da doença, o medo da quimioterapia é muito grande, né? Doutor César, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, Maíta, quanta pergunta que foi feita com relação aos efeitos colaterais da quimioterapia e as ansiedades que eles geram nos pacientes? Hoje a gente consegue controlar bastante eles, né? Os efeitos maiores como náusea, vômito, o enjoo que a quimioterapia traz, a gente tem medicações bastante eficazes contra isso. Então a gente consegue eliminar ou pelo menos amenizar bastante. O efeito que geralmente é mais preocupante para os médicos, que é a mielotoxidade, a toxidade da medula óssea, que a gente vulgarmente chama como a queda na resistência, a queda dos glóbulos brancos, o risco de infecções. Esses efeitos colaterais também a gente consegue minimizar bastante com a medicações e cobertura antibiótica. Então o risco de uma infecção fatal devido à quimioterapia cai muito, é muito baixa hoje em dia. Efeitos colaterais, por exemplo, também como a queda, a alteração do paladar, alteração de gosto, perda do apetite. Isso a gente não tem uma medicação muito eficaz, mas com dietas e com suplementos a gente consegue amenizar. Lembrando que a tendência da quimioterapia para paciente com câncer de mama é geralmente ganhar peso e não perder. Com isso a gente sempre recomenda a orientação no profissional de nutrição e uma dieta bem balanceada, orientada, além de atividade física. De todos os efeitos colaterais da quimio, praticamente todos eles são passageiros. O que pode ficar a longo prazo é uma sensação de cansaço, de fraqueza, que a gente chama de astenia crônica. Esse efeito colateral, muitas vezes, não é causado por nenhuma sequela em nenhum órgão, coração, pulmão, rim, nada disso. Mas fica em muitas pacientes. Então o que a gente recomenda é a prática de atividade física, se possível durante o tratamento e após, para controle do peso e para melhora da resistência física. E isso com o tempo vai decaindo e a pessoa vai voltando ao normal. E obviamente o efeito colateral que menos assusta o médico, mas que mais incomoda a paciente é a queda de cabelo. Para esses existem hoje algumas toucas térmicas, não são 100% eficazes, mas podem reduzir bastante isso. Mas lembrando que mesmo o efeito colateral para pessoas que não têm como usar esse produto, é um produto que não é facilmente disponível, não é coberto por nenhuma seguradora, e às vezes a sua utilização é cara. Lembrar que pelo menos, apesar da queda do cabelo ser uma coisa bastante desagradável do ponto de vista emocional, ela é transitória, ela é passageira e após o término do tratamento ela recupera. Então, basicamente, todos os efeitos colaterais da quimioterapia são temporários. A própria fraqueza que fica após químio, ela com o tempo vai recuperando, principalmente se a paciente tiver uma atividade física e nutricional importante. E a gente sugere, então, que isso seja mantido desde o início do tratamento até o seu final. Ok? Mas hoje a gente consegue, geralmente, controlar bastante esses efeitos e raramente vai ficar alguma sequela de forma importante e de forma irreversível. Tá bom? Eu espero que tenha atendido a todos. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor César.